Bom, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos fazendo uma sequência com mapas tarológicos para o ano de 2024. E se você chegou até esse vídeo, com certeza já está com um olhinho lá em 2024, querendo saber o que é que esse ano guarda para você. Afinal, 2023 pode até ter sido positivo, mas não foi tudo aquilo que você esperava. Tô certo, né? E nesse vídeo em especial falaremos com todos vocês nativos do signo de peixes. Vídeo especial para piscianos e piscianas, trazendo para vocês na sua energia, mês a mês, 12 cartas, 12 arcanos, através do tarô, ok? Aqui no fundo já temos a temperança, mandando uma leve mensagem de equilíbrio para o ano que vem. Piscianos e piscianas, antes de iniciar o seu ano individual, temos que falar que será um ano regido por Saturno. A energia de 2024 pertence a esse velhinho maquiavélico, que traz aí algumas situações para todos os signos, e a gente precisa pontuar antes de ver a leitura específica só com o seu signo. Saturno é aquele que controla o tempo, ele distribui o tempo, se alguma coisa está muito prazerosa ou não, o tempo passa rápido, passa devagar, a quantidade de tempo se altera na percepção de cada pessoa. Além disso, ele traz regras, rigidez, coisas nos seus lugares, ok? Se você tem levado uma vida tumultuada, se o seu trabalho está aquela bagunça, seja o que for que está acontecendo, que você não está gostando, está faltando ordem, está faltando disciplina, 2024 é o ano onde você tem que pôr a mão na massa para trazer essa disciplina de volta, trazer o controle de volta. Pode ser na sua vida afetiva, vida profissional, vida financeira, seja o que for, ok? Até mesmo na sua vida espiritual. Pode ser que todos os aspectos estejam bagunçados, 2024 vai te convidar a organizar suas gavetas, seus armários, seus relacionamentos, seja o que for. Então vamos lá, sem muita enrolação, porque esse vídeo tende a ser longo, mês a mês, 12 arcanos, para você se preparar para 2024 e saber o que é que tem de tendência, ok? Nada aqui é uma sentença, nada está escrito em pedra, mas é legal que você faça uma colinha e marque ali, nesse mês eu fico atento, nesse mês eu fico tranquilo, nesse mês tem dinheiro, nesse mês tem amor, e aí você vai se preparando, curtindo, ou eliminando aquilo que você não quer ver. Primeiro arcano, primeiro mês, vamos saber janeiro dos piscianos, como é que o ano entra para vocês, qual que é o primeiro recado, a primeira energia, o primeiro embate. E nós temos aqui, olha só, a carta dos sete de copas. O ano começa para os piscianos e piscianas, pedindo que você preste atenção nas múltiplas escolhas que te cercam. Muitos grupos, muitas pessoas, muitas oportunidades, muitos afazeres, tudo exagerado e você não está focando em nada. Aqui pede que você priorize algo, e principalmente fique atento àquelas taças, àqueles locais, àquelas situações que não crescem em nada, que você vai alimentando, 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 e nunca cresce, nunca desenvolve, não acontece nada. Sabe aquela plantinha que você tem lá no seu jardim, você rega todos os dias e ela não cresceu um centímetro durante o ano inteiro? É sobre isso, piscianos. É para vocês prestarem atenção em todas as plantinhas que não cresceram um centímetro, seja um relacionamento, uma amizade, o seu serviço, seja o que for onde você investiu seu tempo, sua disposição e não cresceu nada, é hora de você deixar quieto, porque você está se iludindo nessa área. E as outras áreas que estão crescendo, que estão trazendo benefícios, você precisa focar, correto? Vamos para fevereiro, segundo mês do ano, qual é a energia, qual o mote? Como é que os piscianos e piscianas têm que prestar atenção aí, nesse mês 2 do ano de 2024? Mês 2 temos a carta do 4 de espadas, o mês 2 vai convidar piscianos e piscianas ao repouso, ok? Não podemos descartar as hipóteses aqui de vocês passando por tratamento médico, passando por cirurgias, passando por férias, seja o que for, vocês vão necessitar de descanso. Piscianos e piscianas no mês 2, fiquem atentos, já pega sua colinha e marca, mês 2 precisarei descansar. Seja qual for a situação, porque essa é uma leitura coletiva, para cada pisciano aqui vai ressoar de uma maneira diferente, como eu disse, para alguns de vocês pode ser motivo de saúde, pedindo que você pare para fazer um tratamento, pode ser que a sua cabeça precise de uma pausa, por causa de uma situação muito complicada, mas o mês 2 vai pedir para você repouso, calma, cautela, pé no freio. Não adianta você gritar, xingar, espermear, todo mundo na vida chega num ponto que precisa descansar, e o mês 2 vai te convidar, vai quase te obrigar a fazer isso. Se você não quer ser obrigado no mês 2 a descansar, por motivos que você não sabe, ali no mês 1 você já se prepara, você vai devagar, você sabe dosar. A gente viu o fundo do deck, quando a gente começou a leitura, tinha temperança. Então se você temperar os aspectos, se você filtrar bem aqui as suas taças, como disse o sete de copas, o mês 2 pode ser que não te obrigue a repousar. Vamos para o mês 3, março dos piscianos e piscianas. O que é que o mês 3 traz para vocês? E o arcano é, olha só, rei de ouro. O mês 3 é o mês onde vocês vão organizar as finanças, é o mês para sentar, colocar tudo na ponta do lápis. Alguns piscianos e piscianas aqui estão meio perdidos, não sabem quanto ganha e quanto gasta, e essa equação não fecha, ok? Não estou dizendo que é um mês sem dinheiro, muito pelo contrário, é um mês onde você precisa olhar para o dinheiro e fazer as pazes. Para alguns piscianos, que o dinheiro pode estar começando a faltar, você pode começar a reparar e falar, opa, mas eu ganho bem? Aonde está entrando esse dinheiro? Pode ser que esteja escoando sem você se dar conta. Então é o mês onde você tem que organizar o seu dinheiro. O mês 3, o mês de março pede, senta, anota tudo que você ganha, tudo que você gasta, tudo que você compra. Gastou 10 centavos ali no chiclete? Anota. Porque você pode pensar assim, ah, mas isso aí 10 centavos não faz diferença. É nesses pequenos erros, nesses pequenos detalhes, que você está se perdendo. O rei de ouros, ele é regrado, ele é rígido, ele comanda o dinheiro com mãos de ferro. Passamos por março, vamos para abril, o que é que o mês 4 reserva para vocês, piscianos e piscianas, mês de abril, um arcano para vocês, e temos a carta da justiça, um arcano maior, mostrando aqui situações que até então, você vinha deixando passar, você vinha fingindo que não via, por lidar com sentimentos, ok? Uma pessoa, uma situação, alguém que pertence ao seu passado, alguém que pertenceu à sua vida, o tempo todo, de repente não está mais, alguma coisa que você cortou de maneira injusta, que vejam, carta da justiça, seja qual for a situação, que você não está dando a devida atenção, não está sendo justo, ou justa com aquela situação, vem te procurar, vem bater na sua porta, ou exatamente o contrário, alguém que foi injusto com você, alguém que cometeu alguma injustiça, ou alguma situação, onde você se sentiu prejudicado, nesse mês, as coisas tendem a se equilibrar, então, carta da justiça, vai nos falar muito, sobre a energia do orixá Xangô, se você é uma pessoa, que está devendo, nesse mês, você vai pagar, e não vai ter jeito, se você é uma pessoa, que está merecendo receber, nesse mês, você merece, inclusive, muito propício, para causas na justiça, para você movimentar processos, se você tiver vontade, de abrir um processo, de movimentar alguma coisa na justiça, um mês, muito propício, o mês de abril, partimos, então, para maio, mês 5, qual, o arcano, já virou aqui, olha só, no mês 10, o 10, perdão, pessoal, eu vi o 10 na carta, mas, prestem atenção, nesse número, tá, no mês 5, o 10 de copas, o 10 de copas, fala de realização, dentro da família, podem ser festividades, pode ser convites, para festas familiares, pode ser você muito propício, a juntar as pessoas, ou grupos grandes de amigos, tá, o mês 5 promete aí, grandes reuniões felizes, com família, com amigos, ou você saindo, para, coisas sociais, barzinho, seja o que for, o mês 5, muito propício para isso, para reuniões, para ficar feliz com grupos, com pessoas, reunir-se com pessoas, que te fazem bem, tá, situações em grupo, que fazem bem a você, inclusive, podemos ver aqui, casamentos, você sendo convidado, ou você se casando, e também, aumentos de família, pessoas querendo engravidar, e pessoas tendo, filhos, mês 5, muito propício para isso, se você é um pisciano ou pisciana, que está pensando em se casar, e não sabe a data, guarde aí, mês de maio, olha que incrível, mês das noivas, né, pode parecer clichê, mas para vocês, vai estar muito favorecido, chegamos a junho, estamos em quase metade do ano, e vamos ver, qual é o arcano que vem, olha só que beleza, essa carta não saiu para nenhum signo ainda, nós temos o 9 de ouros, no mês de junho, por algum motivo, você se sente empoderado, empoderada, você se sente beneficiado, de algum modo, por tudo aquilo que você vem fazendo, você pode receber um prêmio, receber uma honraria, você pode melhorar o seu visual, fazer um procedimento estético, mas de algum modo, você sente que você, finalmente, está bem consigo mesmo, está sendo reconhecido pelas pessoas, está sendo visto com bons olhos, ou você é homenageado, ou você tem um dinheiro extra, mas você, sozinho, em particular, sente aí um poder próprio, um poder pessoal, aflorado, guardem, na sua colinha, mês de junho, um mês de poder, para piscianos e piscianas, seguindo, vamos para julho, já corremos aí, por metade do ano, vamos ver o que o segundo semestre, traz para vocês, como é que o segundo semestre, se abre, uma carta para julho, dos piscianos e piscianas, olha só, temos o 5 de paus, o mês de julho, para vocês, tende a ser complicado, devem haver conflitos, você está com papel e caneta, está com a sua colinha, marca aí, mês de julho, fique atento, não discuta à toa, não fique tentando ter razão, não tente bater boca, porque existe uma tendência, para conflitos, com todo mundo, as pessoas, não estarão aceitando bem, as suas ideias, os seus posicionamentos, as suas ordens, o mês de julho, tende a ser conflituoso, então se você puder, ser mais calmo, mais tolerante, mais pacífico, em algum dos meses do ano, que seja julho, usem julho, para ser calmo, passivo, tolerante, aceitar as coisas que vierem, fechar a sua boca, porque qualquer coisa, que você falar, vai virar briga, no mês de julho, chegamos a agosto, e temos a carta da lua, a carta da lua em agosto, vem confirmando, que vem de julho, você vai perceber quem é real, e o que é ilusão, chegando ali em agosto, você se torna observador, místico, elevado, e você percebe, que tudo que aconteceu no mês anterior, serviu de algum motivo, você brigou, teve problema, ok, mas serviu para você saber, quem é verdadeiro, quem é falso, quem está te enganando, pessoas ali, que não valem a pena, você para de ser uma pessoa iludida, que fica fantasiando, viajando, fala assim, porque podia ser, não, você cai na realidade, você se toca, então o mês de agosto, te chama para a realidade, para você colocar o pé no chão, chegamos a setembro, mês 9 dos piscianos e piscianas, em setembro, temos a rainha de ouro, a rainha de ouro, vem nos falar do seu controle, com o seu dinheiro, tome cuidado, você pode se sentir deslumbrado, já que você veio de um mês, de desilusões, pode ser que você queira descontar, suas frustrações no dinheiro, aqui pode haver um descontrole, você pode começar a gastar demais, você pode querer comprar, tudo que vem na frente, compulsão por comida, e etc, cuidado com o mês de setembro, com as compulsões, com gastar dinheiro demais, com você tentar se presentear com dinheiro, para compensar, ou o seu intelectual, ou compensar o seu emocional, e até mesmo o seu espiritual, pode ser que você esteja com a energia em baixa, e tenta colocar tudo no material, tudo é na vida prática, material, e você esquece das outras áreas, cuidado com os exageros materiais, em setembro, chegamos a outubro, mês 10, para peixes, e nós temos o 2 de espada, confirmando aí, os exageros, do mês de setembro, existe uma questão, que você não quer enxergar, de repente, o seu problema, é o seu casamento, e você começa a comer demais, e fala assim, poxa, eu só engordo, eu tenho tendência a engordar, ah, mas toda a minha família é gorda, não, o seu casamento, é que está uma droga, e você está descontando na comida, de repente, o seu filho está te dando problema, seu filho está envolvido em alguma coisa, e você desconta na comida, você desconta em compras, então, o mês de outubro, vem te falar, para de fingir que não vê, para de fazer a Cátia cega, presta atenção no que está acontecendo, e resolve logo o problema, o problema é fácil de resolver, é você que finge que não vê, você finge que não vê, porque está na sua cara, o que tem que fazer, está na sua cara, qual o problema, e você aí com preguiça, então, tapa na cara do mês 10, para você acordar, tá, parar de se fazer de louca, e resolver esse problema logo, chegamos ao mês 11, carta da força, olha só, exatamente o que eu falei, controle dos instintos, você precisa ser racional, os piscianos aqui, tem muito coração, é normal que os piscianos, tenham muito coração, que se encantem, por todo mundo fácil, que acha que todo mundo, vai ser recíproco, toda bondade que você der, eles vão dar de volta, você tem o coração bom, eles vão ter o coração bom, de volta, e não é assim querida, querido, cai na realidade, já veio uma carta da lua, aqui para você saber, que você está viajando, que você está se iludindo, é mais uma questão aqui, de parar, de se deixar guiar, pelos instintos, usa essa cabeça, controla aí, essa fera que você tem interna, seja racional, racional, chegamos a dezembro, último mês do ano, vamos ver como é que vocês, fecham o ano, se é positivo, se é negativo, se tem algum recado, que faltou, o que é que você deixou passar batido, o que é que você não prestou atenção, ou se já vem um vislumbre, do próximo ano, 2025, veremos, as cartas voaram, caíram diversas, eu não vou nem aceitar, porque eu quero uma carta só, e chegamos ao nove de copas, o fim do ano para vocês, tende a ser festivo, de todo modo, fecham bem o ano, independente desses outros problemas, parece que você finalmente resolve as coisas, ou simplesmente, festeja, come, bebe, e guarda tudo, para o outro ano, para resolver tudo depois, seja como for, dezembro promete para você, realmente, se é um mês de festa, um mês de reunir as pessoas, um mês de comemorar, um mês de muita comida, e muita bebida, ok? Mês de dezembro para vocês é isso, o ano para vocês, tende a trazer muitas coisas, para serem resolvidas, assim como eu disse, que o ano é de Saturno, não dá mais, para ficar empurrando as coisas, com a barriga, entenderam peixes? Esses são os meus recados, para você, foi um prazer trazer tudo isso, e gratidão. Eu vou mostrar pra onde é, e a entrega too, e a ficar bem me só, Não posso ceder, isso aqui às beras. E a gente除 se tornou bem, eu vou deixar mais chegar, eu vou deixar exatamente amigos, eu vou deixar os meus cuő NXT's, e a dar mais somebody, eu vou deixar o meu ponto azul, então eu vou deixar aqui, Obrigado.